Retro! A nossa live tem uma realização do governo do estado do Pará, em parceria com a Fundação Cultural, tá bom gente? Então bora começar desse jeitinho, tocando aquelas de machucante. Bora pra cima, David! DJ David! Alô, David! Bora chegar de Mancínio, ao som das machucantes, bora! Tiro! 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 Neste coração, primeira vez que o amor se entrega, que minha vida vai bem e você me entende que sonho bom. Te amo, te amo, te amarei a vida inteira que nem outro amor no meu coração. Foi tão forte assim, me sinto apaixonado. DJ David! Dessa vez se querem saber verás todo o carrinho que sinto. Príncipe Negro! Já não sei o que o coração quer dizer, meu coração inocente, um coração que tanto te amou. Tu sabes que no mais profundo de minha alma sinto teu amor. Pra cima, garoto! Não foi uma ilusão, me lembro, vejo o que vivi. É, DJ David! Porque me curaste quando estava sofrendo, perdido com o coração partido. Foi no Lava Naves, como um sonho, quero te pedir que nunca me abandone. Tu me abraçaste quando estava frio, e no Lava Naves o amor surgiu. Amor foi nesse clima que rolou um beijo. Teu jeito me fascina como te desejo. Mesmo se tu te vai, sempre o teu carinho. Amor não lava nada, o seu amor surgiu. A onda agora é ritmo! Ritmo! Vamos nessa, DJ David! Ritmo! 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 Chega de ser envolvido pelo seu olhar, que sabe me hipnotizar. Eu te confesso que sinto atração por alguém, mas se você não entendei. Por quê? Não acredito. Por quê? Nem eu explico. Por quê? Você me caiu. Por quê? Como podes querer outro alguém? Foi só uma aventura. Vou deixar tesouro te tocar. Foram beijos tambamais. Foi um choque quando eu vi. Eu não queria te ferir. Do pior jeito eu descobri. É... Que comeces me perdoar. Sentimentos. 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 Você pisou. Sentimentos. 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 Perdoou o amor. Sentimentos. Sentimentos. Você que eu preciso. Sentimentos. Você não pensou. Sentimentos. Postumam perder. Sentimentos. Jogados ao vento. Oh, 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 oh. Sentimentos. Sentimentos. Príncipe Negro Eu sou Príncipe Príncipe Negro Sou o som das areias Vem amor Faz um tempo pra mim Quero te beijar Sei agora que você É, BJ, BJ Trindas, aparelhas, aparelhas, aparelhas Príncipe Negro Seu nome, telefone, na minha agenda eu apaguei Tô na piscina, minha lista agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo e fica sem ligar o mês Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém Não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei Armazenar ou apagar Vou esperar me responder Ligue a cobra, vou aceitar Não vou brigar, vou abrir Pra cima, garoto! Você não é só descarra Não finge que já me esqueceu Sabe de cor, meu celular Não finge que você perdeu Você perdeu Não sou mais criança pra brincar de pega-pega Se que esconde e diz aonde você tá Não me importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atento, é só pum O garoto DJ David Pra lembrar que nada tá de hoje Faço um ano sem ficar Só ligar, acobrar, ligar pro meu celular É só mudar algum sinal dizendo que isso vai mudar Só ligar, acobrar, ligar pro meu celular É só mudar algum sinal dizendo que isso vai mudar O amor aconteceu Entre você e eu A brisa do mar Fui a nos envolver No sol aquecer Me entreguei a você Rolando na areia Como eu sonhei Sempre te amarei Realmente toda vida Você me faz feliz Nunca me senti assim Meu coração Explodindo DJ David DJ David Por você Sempre te amarei Tudo que eu quero Te amar de novo Te sentir Ter você aqui Em meus sonhos Só peço você Esquece tudo Volta logo e vem me ver Por que Por que te ver tão longe Dói demais Dói demais Não faz assim Te amar me faz tão bem Eu te quero só pra mim Vou gritar pro mundo Tudo que sinto por você E faço essa canção Pra você 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 Eu me lembro De tudo que vivemos Todo aquele nosso grande amor Nossa história não pode acabar Volta logo, baby Vem me andar Manda a R15 Disparar no sucesso Foi lindo demais o nosso amor Mas você sumiu Me abandonou Não deu valor Em meu coração Que só te quer E sente falta de você Não faz assim Volte pra mim Sou louco por você Está fria a madrugada Fico a te esperar Que nada Sonho acordado Pensando em ti O nosso amor não tem fim Com dois segundos Pra te amar Meu amor me diga Legend David Eu te encontro Mas eu sou o meu ar Sorrindo ao meu olhar E o ar E o ar E o inspiro É o cheiro teu Sonhar Lembro tudo Que a gente viveu E eu te vejo Eu te partiu No meu coração Também no corpo Desenho de paixão Retro Retro Alô David E te O sonache Machucante Bora A nossa live Para a Pai d'Égua DJ David do Príncipe Negro Retrô Fazendo a festa, fazendo a alegria do povão Eu jurar amor, para quê? Você não me engana mais Me anulei por você Só pra ter desilusão Você pode até chorar De joelhos implorar E eu não vou voltar atrás Da minha decisão Eu sempre fui tão fiel Você nem pensou em mim Envolveu e mentiu Mas agora que acabou Se recusa a entender Não aceita e não crê Mas de fato não dá mais Pra mim, pra você Tem que o mundo acabe Eu vou partir Pro seu próprio bem Não tente me impedir Chega de amor unilateral Só vivi um sonho Nunca foi real Tem que o mundo acabe Eu vou partir Pro seu próprio bem Não tente me impedir Você só me deu desilusão Agora ficou na solidão O garoto DJ Parapai d'égua É, DJ David Desse jeitinho Tocando as de machucante Do jeito que a galera Dá valor Assim vai Príncipe negro Entre nós existe amor Que agora se perdeu Você me magoou Desfez os sonhos meus Eu te pedi abrigo Volte aqui amor Vamos conversar Talvez dizes que sou louca E é verdade um pouco Mas tenho que aceitar Que você foi embora E me deixou aqui Quando meu coração Via te amar Hoje me sinto tão só Depois daquela briga Que acabou com tudo Que eu sonhava Se não fosse essa mulher Você estaria aqui Me manda até o final Agora eu consigo entender Se não me toca É porque não me quer Agora eu consigo entender E hoje sei que tem outra mulher Eu choro Hoje Eu choro E no comando do show DJ David Arrebentando Aqui Te confesso É mágica e emoção Nossos olhos Renunciam o coração Fazer confesse em baratão E o meu rosto Até perde a cor Olha eu tô desconfiando É sintoma de amor Mas eu não tô vacinada Só te peço agora por favor Cuida do meu sentimento Eu tive medo de Me apaixonar De repente aconteceu E algo me diz Eu vou pra cima garoto Eu sei que eu sempre sonhei Foi você que eu sempre esperei Sem querer Te encontrei No momento em que eu mais precisei Eu me proíbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Sem você Eu não sei Se eu vou suportar Tanta dor Eu preciso viver Esse amor O garoto DJ David Príncipe negro Príncipe negro retró Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira Oh, baby Mas quando está só Você pode te amor Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar Você, oh, baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro Amar assim Jamais dizer a ver Já não quer mais A grande surpresa Viver assim Dá-lhe, príncipe negro A onda é príncipe negro Banda NSYNC Uma pancada de sucesso É, DJ David Pra mais uma nesse clima Live para a Pai d'égua Pra cima, garoto Amar é admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidas não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão Que encontramos na cama DJ David Nenhuma grama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama Tô pronto Vem me usar Se me liga Já quero te encontrar É meu tudo És meu bem Querer Acima, garoto Será que é de mim Amar quem não presta Vem me usar Vem me usar Eu sei Mas faz, 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 faz hora extra Esse meu amor Eu julho Até te evitei Amar quem não presta Esse, ai eu sei Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede bis E chama por você O garoto DJ David Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede bis E chama por você Um abraço Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações Um desejo Segundo por segundo Se você viram horas Não liga pra quem espera O nosso fracasso Na fronteia Vão nos aplaudir Mas sem ti Não dá pra viver Fala em o que falar Eu amo você E aqui Como vou esquecer As noites de amor A onda agora é retro Fica aqui E o meu amor por você Acabar DJ David Bom Foi bom Tudo que passou Que pena amor Que tudo acabou Mas fico aqui Pensando em nós dois E nos momentos Que eu nunca esqueço Ao som Do movimento Com o DJ Juninho Consagrado A paixão Da galera Vou amar você É DJ DJ David É DJ DJ Não 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 me ligue mais Me deixa que a dor vai passar E o meu amor por você Que eu nunca esqueço Que eu nunca esqueço Que eu nunca esqueço E dizer que eu nunca esqueço E dizer a você Do meu amor Por que me abandonou Por que me abandonou Se foi e me deixou aqui Sofrendo e chorando por ti A nossa história de amor Capaz de ter um fim Eu te juro não deu Você me enganou Você me enganou Me deixou triste Sinto muito Não deu Te dei o céu A lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feio Mas Você veio Dizendo Eu mudei Todo esse tempo Juro Eu passei Pensando Em Pra cima Garoto Eu te aceitar De novo Eu vou sofrer Se eu passar Por tudo Que eu passei Eu vou Morrer Eu te juro Não deu Você me enganou Me deixou Triste DJ David Sinto muito Não deu Te dei o céu A lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Ai, 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 ai É como o vício, você vem me procurar Como faz desde o início, cada vez que quer voltar É como o fio, no calor da minha cama Você jura que me ama e me pede pra ficar Logo agora que eu quase esqueci Eu me acostumei a vir pra só Pra cima, garoto! Sim, pra curtir a nossa live Parapai d'égua DJ David do Príncipe Retro fazendo a festa Aqui pra galera, bora! Eu juro que não Alô, David! Vamos nessa, DJ David! Onde você vai estar quando eu voltar com você? Eu preciso explicar por que eu voltei Esse tempo que fiquei sozinho sem te ver Percebi que jamais vou te esquecer Preciso te encontrar Não importa o tempo que passa, não Eu sei que um dia você vai me amar Não vou perder você Eu sei que fui alguém Mas voltei pra te amar Eu preciso pedir perdão Reconquistar o seu amor Eu sei que fui alguém Mas voltei Você já sabe há muito tempo que eu te amei Foi embora e voltaste e esquecer Agora é sua vez Uh, 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 uh Fiquei esperando aqui sozinho O tempo passar Mas eu sabia que você ia voltar Para tocar Mega Príncipe Negro O som da galera DJ David do Cd E eu tô Tocando nossa canção Pra cima, garoto! Na vila, em Belém, ou em qualquer lugar Você vai tocar Uh, uh, uh O meu amor te deu Uh, uh, uh Nessa aparelhagem Nessa aparelhagem é o povo Ha, ha, ha Príncipe de novo Príncipe Negro Faz a galera agitar A onda agora é Ritmo! O garoto DJ David Juventude Talento e competência Aqui Foi como no filme Tudo aconteceu Eu te dei um beijo Depois me entreguei Parecia um sonho Mas quando acordei Estrava em seus braços Me apaixonei Meu Deus, por que ela Partiu sem razão? A distância Me faz gritar seu nome Me pego aqui chorando Pensando em você Que saudade O destino foi rebelde Levou você pra longe Onde você está? Como você está? Já sabia que não me querias Eu sabia que era só mentira Tanto tempo que por te perdi Com promessa que não se cumpria O amor Problemático De nós dois Como o dó A espera de um telefonema Imagina que saia em outro colo A solidão de amar quem não te ama É um veneno sem antídoto Amargura Não terá um fim Porque Me deixou Agora Eu sou o CDC Sempre o CDC Essa equipe Eu nunca vou esquecer Eles vão te fazer Sentiremos Vamos nessa DJ David Eu sou o CDC Agora Eu sou o CDC Sempre o CDC Essa equipe Eu nunca vou esquecer Eles vão te fazer Sentiremos São o CDC Eu sou o CDC Dale Príncipe Negro Retro A gente vai tocando aquelas machucantes E que sem dúvida nenhuma Marcaram o Epugas E é claro DJ David Lá do Príncipe Negro Retro Fazendo aquela onda bacana Aqui na nossa live Parapai D'Egua Gente Não esquecendo Que estamos ainda No período de pandemia Então Use máscara Álcool em gel Lave bem as suas mãos Tá bom E mantenha O distanciamento social A nossa live É uma realização Do governo do Estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará Tá bom Bora continuar O Bruno Tocássio Machucante Bora Bora assim ó DJ David O show do WEG Me faz sonhar Não consigo controlar Vou dançar Curtindo o som Do WEG é de fogo Amor DJ L só tocar Me junho a metralhar Meus nossos corações Com lindas canções É bom estar aqui Te quero só pra mim Baby agora escuta o que eu vou dizer Faz o S Levante a mão e faz o S Ao som da guia de fogo Faz o S Com o Super Pop Pop Um arrasto é fogo DJ Lênção De junho pop Mecaneu do sábio sábio Super Pop Um lagar de fogo Isso é o meu lagar É DJ David DJ David Espere só um pouco Eu sou nova mas eu vou crescer Eu quero namorar com você Eu sonho num momento e esse dia vai chegar E o meu amor por ti vou declarar Espere só um pouco Eu sou nova mas eu vou crescer Eu quero namorar com você Eu sonho num momento e esse dia vai chegar E o meu amor por ti vou declarar Sorrindo, sonhando, vou esperando Eu picar o a super nave e vai me encantando Confiro as estrelas que tem por passar Te olho imaginando poder te tocar Eu o meu amor por ti vou entrar DJ David Aquela noite eu te esperei Sentada naquele sofá 11h25, nada faz sentido Só era dar um toque e me avisar Eu tava chateada sim Mas quer saber, tô nem aí Tô nem aí Tudo bem, esquece, isso passa Sexta-feira à noite tem balada Se pudesse eu voltava ao passado E faria até a gira, ao contrário Voltava aquele dia E não te deixaria Mas eu não posso apagar o que aconteceu E esse sentimento que a gente viveu Eu nunca te ouviria Me dizer adeus Se foi amor, me diz agora por que não Olha no meu olho e diz que acabou Segure suas lágrimas Se foi amor, agora por que não voltou Olha no meu olho e diz que acabou Segure suas lágrimas Não é amor Manda aí, Mizzic! Sucesso! Ela já sabe o teu amor E foi preciso eu ensinar Mas ela só sabe dizer E me ama agora Eu me apaixonei outra vez Mas ela é uma menina só Uma menina de um pouco mais De 16 Eu me apaixonei outra vez Mas ela é uma menina só Uma menina de um pouco mais De 16 A onda agora é Ritro! Ritro! Alô, David! A gente vai tocando as marchas quentes Live para a Pai D'Égua DJ David Do lado, Príncipe Nego Retro A nova onda do... Só as marchas quentes Só acho que marcaram é bugar Com a gente, bora! Acion! Colega, sofri demais Quando você me deu fora Príncipe Negro Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma bola Pintei O meu cabelo Me valorizei Entrei na academia Eu malhei, malhei Veio a volta por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Príncipe Negro Oh, fera do mim DJ Tarcísio O fera dos mixes Começando sucessos Sou um cara malucão Minha história é curtição Fim de semana é tradição Vou pra net pra curtir um som Talvez não seja o melhor pra ti Foi mais princesa Você abalou meu DJ David Se não pode me olhar Vejo seu nome no telão Essa é minha declaração Uma gata de tsunami Hoje eu vou dizer Tudo o que eu sinto por você Meus amigos dizem que eu vou enlouquecer Só que meus planos É com você Que de vez este ano Toque essa canção Que eu fiz pra essa gata É de coração Se não vou ver nem meus braços Deixa ao menos te dizer Que a lágrima em meus olhos É porque descobri o amor Um sentimento que eu nunca vi igual E neste imóvel como eu sempre quis Príncipe negro Se sujei teus lábios A gata juro te fazer feliz Vem pro mega Vem pro mem Vem, vem, vem Vem, vem Assim da meu amor Ah, meu bem Fique com ele Vai ser melhor assim Se ele te procurou É porque não quer Pra cima, garoto Fique tranquila Ele já tá na sua Você fica com ele E a nossa amizade continua Calma, colega Não é isso que eu sei Venha comigo Vamos pro J6 Vamos conversar E esclarecer Esse cara não merece nem a BJ David Se fez contigo Comigo vai fazer pior Eu fico com sua amizade É melhor Deixa esse cara pra lá O me aqui não vai faltar Mas a nossa amizade Em primeiro lugar Vou pro J6 O campeão BJ's Alec C De neném Aham Vou pro J6 O campeão DJ's Alec E não tinha Se é mais pura sensação Vamos nessa DJ David Que beleza gente Sucesso A nossa live Tem um total apoio Aí do governo Do estado do Pará Através da fundação Cultural do Pará E não esqueça Ainda estamos vivendo O período de pandemia Então use máscara Álcool em gel E mantenha O distanciamento social Tá bom gente? Obrigado Tchau, tchau 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 Tchau